E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui com um vídeo que na verdade era para ter saído em fevereiro, mas aconteceu tanta coisa que eu estou gravando desde agora, dia 1º de março, muito provável ao longo dessa próxima semana irá para o canal. Inclusive já até mudou o seu nome, simplesmente eu ia trazer de forma mais detalhada a história dos games que são liberados no Game Pass, mas mudou para meus games favoritos do Game Pass, até porque eu tenho que trazer a segunda quizena dos games de fevereiro, naquele formatinho curto que eu estou botando no Instagram e nas outras redes sociais, e já vê qual são a lista dos jogos que vão vir agora em março, para me estar fazendo os vídeos e também fazer. dos favoritos. Passou tão rápido em fevereiro em relação a janeiro que eu nem percebi. Bom, agora diferentemente do NISCO, eu havia dito que tinha dois jogos que se destacam, na minha opinião, depois de ver a lista dos jogos, são três. Ah, um deles que eu não posso deixar de falar, é óbvio que é o Persona 3 Reload que eu estou doido para jogar aqui no canal, né? Mas a gente tem que trazer Resident Evil 2, a Cleca que eu estou gravando, tem que trazer Resident Evil 3, que a nossa amada é Jill. É, você encaixa aí, né? Pegar um dia para gravar aí, um dia, né? Aí, postando lá no canal e deixando para vocês. Que, né? Eu não sei se foi de surpresa ou não, mas é um belo de um jogo realmente que chegou ao Game Pass, né? E está disponível para nuvem, console e PC. Em um mundo onde o sobrenatural se entrelaça com o cotidiano, um estudante do segundo ano se encontra no centro de um mistério arrepiante. Transferido para a escola, não sei pronunciar isso, ele logo descobre que nem tudo é o que parece. Na noite de sua chegada, uma figura misteriosa o convida a assinar um contrato. Sem saber, eles se envolvem em uma batalha contra as sombras. Monstros que emergem durante a hora sombria. Ou melhor conhecido, Dark Aura. Equipado com a incrível habilidade de convocar personas, criaturas poderosas que residem na alma e mente de todos os humanos, e luta para proteger sua cidade. Durante a hora sombria, uma torre misteriosa chamada Tartarus surge, o Ninho de Todas as Sombras. Como membro do SEES, o setor especializado em execução supracurricular, nome grande, ele tem uma missão, explorar o Tartarus e descobrir a verdade por trás da invasão de monstros. Persona 3 Reload não é apenas um jogo, é uma jornada de autodescoberta, amizade e coragem. Uma reimaginação do clássico RPG Persona 3. Reload traz uma experiência modernizada com gráficos atualizados, novas músicas, recursos de jogabilidade e muito mais. Então prepare-se para desvendar os mistérios da Persona 3 Reload. A verdade espera por vocês. Bom, a grande sacada desse jogo, na minha opinião, é que fora esse mundo imaginário que você vive, você tem que viver uma vida normal de estudante. Ensino médio, ensino fundamental, não prestei atenção. Provavelmente quando eu jogar eu vou saber. Isso é incrível, né? Fazer amizades, fazer provas. Isso me lembra muito Bully, né? Que tem essa pegada de você estar ali com as suas atividades normais de um aluno, ao mesmo tempo que está fazendo missões extras curriculares, né? Envolvendo violência fora da escola. Bom, o outro jogo que, é, normalmente está saindo esse vídeo, eu creio que a maioria de vocês já está cansado de saber. Resident Evil 3 Remake, né? Que, inclusive, é bem bom orientar que quando saiu Resident Evil 2 Remake, eu fiquei pensando quando seria, né? Que o Xbox Game Pass traria... Parece um trava-língua. Traria o Resident Evil 3, e é isso que não demorou muito. Logo no dia 13 de fevereiro, ele já trouxeram para o Game Pass. Também está disponível em todas as plataformas. Ai, nossa amada Jill. Nossa ícone que faz setembro 28. Daylight. Acho que é essa a frase, né? Bom, vou colocar aí para vocês do clássico. 28 de setembro, de manhã. Os monstros somaram a cidade. De alguma forma, eu continuo viva. Setembro de 1998, uma cidade outrora, vibrante, agora é um pesadelo vivo. O surto do T-Vírus transformou os habitantes de Raycon City em zumbis. No centro dessa catástrofe, encontramos Jill Valentine, uma ex-oficial dos STARS, lutando para sobreviver. Jill, uma sobrevivente abridosa, se move pelas sombras da cidade, evitando os mortos vivos a cada passo. Mas a gente já sabe que o principal perigo aqui, nem é tanto zumbis, né? A nossa querida Umbrella Corporation, que é a empresa por trás dos surtos, espero que isso não seja spoiler para ninguém, liberou uma arma biológica para queimar arquivos. Já pensou se existisse um bicho desse atualmente? Medo, hein? Nosso famoso, talvez o favorito, na minha opinião, é o meu pós-favorito, mais do que o Mr. X, William Burke, ou Nemesis, uma criatura implacável, vai sair de Jill, tornando sua luta pela sobrevivência ainda mais desesperada. Eu não sei se vai ser igual no clássico, né? Que é um desespero quando você topa de cara com o Nemesis. A mente ali naquela parte da gracia, eu morri um monte de vez, quando o meu inglês era bem, 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 bem ruim. Até eu saber, nossa, era só fazer a escolha, né? Por que eu escolhia sempre lutar com ele? Ai, ai. Cada esquina pode ser a próxima emboscada, cada sombra pode esconder um predador. Em meio ao caos, Jill deve encontrar uma maneira de escapar de Wacom City e expor a verdade por trás da Umbrella Corporation. A luta pela sobrevivência nunca foi tão intensa. Esta é a história de Red Dead Redemption 3 Remake, uma recriação do clássico de 1999. Uma história de terror, sobrevivência e a vontade indomável do espírito humano. E o Carlos é ou não é brasileiro, hein? Hum, vocês aí que estão por dentro dessa teoria, me digam, hein? O jogo que, digamos aí, que acabou entrando na lista depois de eu ver a lista dos jogos liberados no Game Pass em fevereiro, Return to Grace. Porque além de ter uma pegada de ficção científica, ou seja, aliando tudo que praticamente eu amo nos games. Ficção científica e retrô. O universo da ficção científica retrô dos anos 1960, uma aventura narrativa em primeira pessoa se desenrola. O jogo Return to Grace. Uma criação de luz deslumbrante da Creative Byte Studios. Onde nós vamos conhecer Ad Ito, uma arqueóloga espacial que desenterrou o antigo local de descanso de um deus da Ia. Conhecido como Grace. Ad se encontra em um planeta desconhecido com apenas seis horas de oxigênio restantes. Então, não é só simplesmente sair explorando, né? Aqui está o drama do game. Você tem apenas seis horas de oxigênio. Então, vai ser bem intenso. Ele espera uma arquitetura desconhecida e abandonada. Uma vez que já foi habitada por humanos. Porém, agora os únicos habitantes do local não são físicos. Grace, que é a inteligência artificial com dois sombrinhos, deixou como rastro as frações da sua personalidade. Então, nós temos que caçar as personalidades da inteligência artificial. Subentende-se isso. Ad precisa colaborar com essas frações para descobrir respostas. O jogo combina elementos de aventura, puzzles e walk-in simulator. O que é walk-in simulator? Simulação de andança? Se alguém souber, coloque aí nos comentários. Eu vou dar uma pesquisada de o que é isto. Tem uma proposta simples, porém, encorpada sobre a sede de desejos e milagres dos seres humanos. Junte-se a Ad em sua jornada, enquanto ela desvém dos mistérios de Return to Grace. Da lista de jogos que saiu em fevereiro para o Game Pass, tem mais algum que é o seu favorito que você pretende jogar? Bota aí no comentário que eu vou dar uma lida, né? E sempre está respondendo vocês. E teriam dois jogos a mais que entrariam aqui. No caso, estou falando de Bloodstained, né? Que é do mesmo criador de Castlevania. Eu acho meio complicado esses jogos, bem difíceis. Então, talvez nem dê tempo de trazer. O outro seria Tales of Arise. Tem uma história bem interessante, mas também não o suficiente para me dizer como favorito. Se der para jogar, vou jogar ele. E uma Eater, que eu já cheguei a trazer em live aqui no canal, porém, confesso que toda vez que você tem que estar upando ou procurando alguma coisa nova para fazer, ele é muito chato. Sério. É muito entendiante. Então, é quase que assim. É uma das coisas que eu não gosto de Game Souls. Esse hiato entre uma ação e outra, sei lá, talvez ainda te encontre em algum jogo do tipo Soulslike, que esse hiato seja muito divertido. Não se esqueça de deixar um comentário bacana, se curtiu o vídeo, deixar um like e se inscrever para fortalecer a nossa comunidade. Procurem-me nas outras redes sociais. Para você continuar assistindo meu vídeo até este momento, muito obrigado e até o próximo. Falou! Falou!